Vamos dar um viva ao povo nordestino que tem o dom divino de sorrir e se alegrar É gente forte, criativa e corajosa, é gente carinhosa, dá vontade de abraçar Do nordestino a gente tem que se orgulhar, nascer e ser criado no nordeste é bom demais É bom demais, assim como a São Brás, é bom demais, é bom demais Ser do nordeste, assim como a São Brás 8 de outubro, dia do nordestino, São Brás, nascida e criada no nordeste